Depois de conhecer o Atlas Ambiental de Porto Alegre, vamos ver agora a versão digitalizada que está sendo lançada com o objetivo de cumprir ainda mais a função de educação ambiental abrindo mais possibilidades de acesso ao conteúdo. Com a digitalização, a publicação se tornará um misto de livro e de projeto multimídia composto por páginas escaneadas da versão impressa que poderão ser acessadas por meio de um mecanismo de navegação para permitir interatividade entre os conteúdos num portal específico, hospedado na página da URGS. A ideia de digitalizar vai torná-lo acessível para todas as escolas hoje para trabalharem com educação ambiental. O objetivo da digitalização do Atlas é para a gente dar acesso a esse material belíssimo que até o momento está só em papel, para que as crianças, as escolas, tenham consciência sobre a questão ambiental, a questão de Porto Alegre, afinal, a nossa cidade é uma das poucas cidades no mundo que tem um Atlas. Então, a nossa obrigação dá continuidade a esse tipo de projeto. A ideia de digitalizar o mapa, o Atlas Ambiental, surgiu na nossa disciplina Jornalismo Ambiental em Dados. Eu e a professora Lute e a professora Luciana Inucuzuki ministramos na pós-graduação. Então, para nós, até fazendo isso aqui na URGS, na Fabico, é uma honra muito grande estar contribuindo com a educação ambiental. Acho que é uma grande homenagem que a gente faz à professora Luciana. É o próprio Waldo Menegato, que é um batalhador nesse campo, lançando o Atlas Digital. A senhora Luciana é uma otimista, por natureza, sempre otimista. E esse projeto, eu tinha a impressão que era o projeto do momento dela. Ela abraçou esse projeto com uma intensidade inimaginável. Ela que foi atrás, ela buscou, ela juntou, ela integrou essa equipe. Então, para nós foi uma perda muito grande, como amiga, como colega. Toda essa amizade que a gente tinha por ela uniu o grupo, no sentido de resgatar o projeto, dar continuidade ao projeto. Afinal, esse projeto é um projeto maravilhoso. Essa iniciativa do professor Waldo é fantástica. A digitalização dessa obra era um sonho muito antigo, porque ela respondia a duas questões. De um lado, o acesso da cidadania, ter um amplo acesso das questões. E outro lado, pelo procedimento de gestão ambiental. Com base no cruzamento de dados de um Atlas, que tem nada menos de 98 mapas, sobre todos os elementos bióticos, abióticos e urbanos de Porto Alegre, seria muito mais fácil responder licitações e questões ambientais de um modo homogêneo e preciso com um sistema de banco de dados. Nós não alcançamos esse sistema, porque precisava ir num investimento muito grande. E então, nós não continuamos. De sorte que esse sonho ficou para ser concretizado. E neste ano, então, nós faremos o lançamento da edição digital, finalmente. Ela vai ser uma edição facsímile. Ela não será atualizada. Então, é a edição digital facsímile do Atlas de 2006. Digitalizar o Atlas não é uma coisa muito comum. Então, a gente teve que partir por algumas... Buscar estratégias de digitalização. Isso também permite certas extensões no futuro. Quer dizer, à medida que o ambiente está na web, páginas que exibem fotos, a gente pode agregar novos links, novas funcionalidades, no sentido de aprimorar o ensino. Esse outro olhar faz parte de novos projetos de pesquisa. Quer dizer, como a gente poderia enxergar esse Atlas dentro de um olhar diferente, que é proporcionado pelos recursos atuais de computação. A partir disso, a gente tem, então, a gente vai ter um site, onde a gente vai depositar o Atlas, e a partir disso, então, vão surgir continuidade desse projeto. Que seria, então, esses estudos de como ele poderia ser expandido, quais seriam as novas formas de comunicação, o que seria um Atlas no futuro. Quer dizer, mas nesse exato momento, a nossa preocupação é criar esse momento inicial aí, que é o Atlas na web. Então, essa equipe fabulosa se dispôs a fazer esse projeto. E aí, então, nós tivemos uma confluência bárbara, que nos levou, finalmente, ao lançamento do Atlas Digital. Perfeito. Perfeito, porque os alunos têm muito mais facilidade, atualmente, de lidar com o material digital. Eles ficam muito encantados, por exemplo, com o Google Maps, quando a gente pode olhar a cidade de cima, com as fotos de satélite. Então, o Atlas sendo digitalizado e a gente poder usar esse material na informática, acho que vai muito mais longe. Na minha percepção, eles têm muita facilidade com isso. Então, eu acho que a gente vai mais longe. O lançamento do Atlas Digital será realizado no dia 30 de novembro, às 14 horas, no Auditório 2 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que a gente vai mais longe.